Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Os aparelhos respiratórios podem ajudar a salvar vidas de pacientes com sintomas graves da Covid-19. O governo encomendou a fabricação de novos produtos com tecnologia de ponta. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 15% dos infectados necessitam de internação. E apenas 5% dos internados seguem para a UTI. Além de febre e tosse, a doença pode evoluir para os pulmões, provocando dificuldade de respirar. Daí, a necessidade de internação e a demanda por aparelhos respiratórios. Os ventiladores mecânicos são eles que salvam a vida de muitos pacientes. Coloca o oxigênio em frações variadas com a pressão positiva dentro dos pulmões para permitir a oxigenação do corpo. Esses aparelhos são muito frequentes nos leitos de UTI. Laboratórios ligados ao governo federal já estão em fase de teste de um remédio que pretende inibir o coronavírus. Eles estão, de certa forma, se aproximando de uma combinação, um medicamento que possa inibir o vírus. Aí, o que segue a partir dessa pesquisa? O teste in vitro, ou seja, usando células em condições de laboratório, e depois os testes clínicos em pacientes, para que a gente possa realmente comprovar um medicamento que faça efeito positivo. Por outro lado, o Ministério da Saúde anunciou um reforço na produção nacional de respiradores. A União contratou, em regime de urgência, a empresa Braille de equipamentos médicos. Mais de 2 milhões de reais foram repassados para garantir o desenvolvimento de um novo equipamento. Com esse projeto, a gente consegue acelerar o desenvolvimento e ter um tempo de resposta rápido, que é o que a gente precisa para o controle da epidemia. A tecnologia que é pioneira no Brasil vai trazer mais eficiência nos tratamentos respiratórios. A produção é 100% nacional, com um custo bem mais em conta. O novo ventilador mecânico deve estar pronto em, no máximo, 8 semanas. Da mesma forma que a máquina de hemodiálise faz a filtragem do sangue do paciente fora do corpo, fazendo a função dos rins, esse equipamento, por meio de uma membrana especial, oxigena o sangue do paciente fora do corpo, fazendo a função dos pulmões. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição ou a qualquer momento com outras informações. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecough Agradecimentos Buah